O que é o Júlio? 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 O Júlio? Gente, você pode ter errado, mas aí todo mundo para. Você não pode ficar parando não. Parou o time todo. Agora segundo o golo eu tive que comprar não. Eu estava no meu, eu ainda saí para terminar a cidade. O segundo o mundo tomou o corte. O segundo o mundo tomou o corte. Saí do meu eu tentei botar o corte. Ele ainda não conseguiu pegar. Justamente, pô. Já passou de baixo da minha perna. Não vou nem falar nada porque eu vi dois pontos. Acontece. Eu queria tirar do Bruno. Tirar a bola dali, filho. Tem que ligar de tudo. Depois eu quero tirar o ponto. Os caras são rápidos em antecipar. Aí acabam tirando muito e tem isso. Tu viu? A bola bate longe para a cara do Bruno. O Bruno chegou, filho. Olha aí no teu pé. Aquela que eu tirei no meio ali. O Bruno, não sei como é que ele chegou todo torto na bola. Mas ele mandou até a bailarina ali, né? É isso que eu estou te falando. O Bruno é o cara que ele pegou. Me fala qual outro que ele pegaria ali. Ninguém. Eu dei um passo e ele estava aqui no pinto. Eu dei um passo e lá. A bola tem que ser por cima. Ele pega direto. O Bruno viu que a bola sobrou nenhuma. Aí o Vini falou o quê? Não, não. O que é isso? Eu estava lá atrás. Eu estava brincando. Tu não estava aqui na frente, não? Não, eu tinha o Rodrigo e o Tordinho ali na frente. São que horas mesmo? Já correndo? São... Nem 15 paginais ainda. Agora vamos encerrar. Encerrar com a vitória aqui. Já chegou o cabaçando o frango sem osso. Porra! Pede para o goleiro tirar o olho. Merda pra caralho. Tem que fazer merda ali. Pega a 1, mano. Maiar, o número de 1 é 5. 2. Acabei de chegar. A gente deu uma hora não botar o pau. Escolhe o olho. Caralho. Já saiu? Puxa aqui para essa pecha que ficou, mano. Pô, é só você agarrar, irmão. É só você fazer defesa. Tomou dois gols que tu não viu a bola. É só você marcar, irmão. Caralho, está com um gol. Chuta, caralho. Caralho. De qualquer jeito. Ei. Não brinca. Não brinca. É, pô. Está tudo errado, irmão. Não é pra ir. Não dá pra falar dos outros daí. Não desculpa para sair da sua. Não é pra ir. Não tem errado. Não pode. Fiquei impressionado como é que o João consegue fazer a passagem e o nosso time não faz. O João tá chutando, tá correndo, tá com gás o homem, rapaz. O cara tá correndo na lateral, tá correndo aberto. Olha a moçada, olha a moçada. Tá sem profundidade? Tá sem amplitude? Nosso time tá sem profundidade e sem amplitude? Vai bater, vai bater. Ô, Romário, Romário, hoje a câmera não é, Romário. Vamos lá pro próximo. Nossa, o tipo joga sempre ali. Tem que ser mais fácil marcar. Toda vez que for centralizado, vai ser mais fácil marcar. É mais os caras que são rápidos pra caralho. Eles tomam a bola, tomam a bola. Fechar no contra um vai dar ruim. Tá vindo o Bruno dando, enfim. Os três, cinco, toda hora. O que vou arrastar mais, essa bola vem nele pra gente tentar encostar. Porque sempre que chegar no meio pra tentar pegar a bola, vai voltar. Tentar fazer isso aí. É o quê? Caralho, tá foda-o, cara. É lá, ó. Também tá magro não, filho. Quer falar dos outros? Porra, eu tô rápido, tá? Não, eu tô rápido o quê? Tomar que é tudo fechado. Tomou o do João, esse. Fogou que tu tomou o João. Ah, mas aí o corte que não tá bom, né? Só, ó. Então só eu e ele ainda tentei. Tava longe, tava lá no intermediário. O quê? Esse cara tava depois da bola do pênalti ali. Fala besteira! Vá, mentiroso! Lá, ó! Pelo amor de Deus, pô! Tem um bar aqui hoje, hein, pô! Tem um bar aqui hoje, hein, pô! Ó, gol, gol! Faz! Eeeey! Faz fogo, Vinícius? O que aconteceu com ele? O João driblou o goleiro, filho. É horrível. Aí, João, tá filmado. Depois do pênalti! Aí, João, tá maluco, tá lá. O que que tu bebeu, velho? O que que tu bebeu hoje? Tem um facão que saiu na cara do golo e ligou o goleiro. Tá assistindo o Cristiano Ronaldo jogar, hein! Estabando no chão, o facão. Estabando no chão. Estabando no goleiro. O que o Pirinho falou, ele é gol inteiro, velho. O que ele é golheiro? Esperou, tipo, virou. Ah, é gol e ligou, velho. Mas ele está no céu. Estabando no chão. Tá no goleiro. Ele perdeu o tempo. Aqui está no goleiro. Calma, filho. Tá nervoso. Tem cinco minutos ainda. Tem um pra caralho. Tem um projento aqui. Tem uma piéria da terra não, homem. O que o Guilherme não pode sair do chão. Mas é o Guilherme. Esse Guilherme vai tomar uma bola. Ele deu uma bola ali na partida dele. Ele deu uma bola que ele fez de matar. De novo, Guilherme. Viu? Quando o tempo foi fechado, ele já deu um tapa. Ele deu um tapa. Aí ele veio a culpa. E você não ganha nem do ver dele. Balão aí, ó. É outra. Quando o cara está com a bola dominada, ele só fechou. Só fechou. Ele já dominou até dar um tapa. Isso. Mas... Tá gravado, hein? Tá gravado, hein? Tá filmado, hein, mano? Tá gravado, hein? Tá gravado, hein? O oferecimento... Tá filmado, hein? Guanabara. Pega o Guanabara, velho. Tira o primo. Dois primos lá jogando. Corre. Tira o primo. Dois primos lá jogando. Corre. Oito. Mas o... Tira jogando a zaga lá hoje. Fala de mim. Esses aí são dois primos, P? Um próximo. O Mago não é esse que tá com a bola, né? É isso, cara? Pô, joga bem. É o primo. É o primo do Luan. Goleiro do Flamengo. É. Esse aí que taca a bola? O que taca a bola ou o Mascara? Aqui, ó. Olha esse aqui. Joga bem. Eles já fecharam, né? Vou fechar hoje? Não cheguei o tempo. Não vou lá. Ah, os dois aqui não... Não quebraram nenhuma ainda, né? É. São raciocos pra caralho, velho. É. Vai em volta, vai em volta. Olha lá. E a outra, velho? Tá logo. Eu quis dar caneta que nem que é o... Não, não quer uma caneta de costas que é o Pedro. Tá maluco. Pedro? Pedro entrou na caneta ali. Não, ele tomou... Aqui é outro só, ele tá vendo. O Susan quer dessa bola aí, filho. Eu larguei a outra. Ele bate de esquerda. Bate de esquerda. Bate de esquerda, não. Tá cortando um a zero verde? É. Um a zero verde. Tá bom. Um a zero. Um a zero. Eu achava que era um... Não, você achava que era um... Não, você achava que era um... Eu achava que era um... Eu achava que era um... Que isso? Quase. Caralho. E a cotovina é o nome da emoção! Os caras empatou o jogo. Caô. Caralho, ela tirou, vilado. Ô Fernando, não foi primeiro. Ei, machucou, Antoine. Foi ele lá, o grandão? Foi falta não? Foi falta não? Não, não. Esse maio eu não pedi, não. Ah, não pediu? Para o tempo aí, para o tempo. Para o tempo, mano. Parei, parei aqui. Não, tem mais escorado ali. Tá parado, tá parado! Não, não. Não, não. Não, mas quem pede a falta é um cara que soa. É isso aí. O nego, para, foi falta não. Não, não pediu o cara. Não pediu o cara. O cara não pediu? Exatamente. Não, mas eu divido. Deixa eu buvar aí. Deixa eu buvar aí. Deixa eu buvar aí. Foi falta não. E? Não, pô. Mas já está no chão. Mas também se a gente coxa na bola, eu espero. Boa ciência, pô. Coisa que tu não teve no outro jogo. É, pô. Nunca tem, pô. Seu roubão. Não, pô. Não, cara. Seu roubão. Joga aí, pô. Roubão, cara. Roubão. 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 Seu roubão. Tem que estar com presente para ele, mano. O cara não sabe quais são as cinco folgais. O cara não conhece as cinco folgais. Eu não faço falar assim, ladrão, né? Já fui chamar minha mina. Pô, a cara é estranha. Pô, o reflete sai só da ponte. Ó o cara tá aí pra caralho. Tu tá igual um pedricelo na aldeira, né? Gostando mentira. Tá aqui o farinho. Pegou na aldeira. Gosta muito de contar mentira. Isso aqui tá tudo vermelho, viado. Pegou na alde. Caralho, gosta muito de contar mentira, mano. Passa pra correr. Vai com o braço, tá? Sobe preto. Sobe preto vermelho, roxo. Veio. Só você que sobe. Pô, eu só vi nada. Fica do choque. Fica vermelho. Fica roxo. Feito fica frio. Feito fica frio. Feito fica frio. O preto era o preto mesmo, caralho. Porra, velho. Não tá enxergando nada. Não tá enxergando nada. Mão de mantida. Sem jeito é extra. Horrível. Já chegou matando. Porra, ele seguiu matando. Porra, ele seguiu matando o povo. O cara, duas jogadas, cara. Porra, ele nem morreu. Pariu, porra. Nem tão cedo. Mara que a pouco o Flamengo vai emprestar ele. Tá vendo? Aí. Faz sentido. Três goleiros de ponta lá. Mas o... Já falou que eu não queria o nosso, não. É. Ele é possível. Caralho. São Paoli? São Paoli. Pô, o Rossi tava fechado o Flamengo antes dele chegar. Antes dele chegar. É mesmo. Não, então. Mas ele falou que não é perfil dele. Sinceramente, eu nunca vi esse maluco ganhando. Não, nem pegar penalti só aqui do céu. Eles pegaram o penalti no jogo do Corinthians, cara. Foi na Libertadores. Foi naquela Libertadores que ele pegou o penalti do Corinthians. Pô, ele pegou dois penaltis do Corinthians. É mesmo assim, meu irmão. Foi. Aí, ó. Isso aí acaba, hein. Isso aí acaba, hein. Isso aí acaba, hein. Isso aí acaba. Acabou, acabou. Caralho! Com 25 anos também, ela tava voando.